A Paz A Paz que vem do coração, que traz a vibração que provém Do amor, amor que é uma palavra que representa toda Toda a dor, dor de todo o lamento, do sofrimento dos nossos Ancestrais que foram escravizados, que foram açoitados em modos banais Mas já trouxe a mensagem, ele vai voltar Pra governar esse mundo Pra tocar fogo na situação Pra deixar tudo em paz Pra governar esse mundo Pra tocar fogo na situação Pra deixar tudo em paz A Paz A Paz Que precisamos ter A Paz Que precisamos ter A Paz A Paz Que vem do coração, que traz a vibração que provém Do amor, amor que é uma palavra que representa toda Toda a dor, dor de todo o lamento, do sofrimento dos nossos Ancestrais que foram escravizados, que foram açoitados em modos banais Mas já trouxe a mensagem, ele vai voltar Pra governar esse mundo Pra tocar fogo na situação Pra deixar tudo em paz A Paz Pra governar esse mundo Pra tocar fogo na situação Pra deixar tudo em paz A Paz A Paz Que precisamos ter A Paz A Paz A Paz Que precisamos ter A Paz 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 Amém. 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 A dor não é o fim da vida E a terra não tem que estar dentro Estar com os cabelos É a última hora de ir para a terra Sem as armas, sem as armas, sem as armas Sem as armas podem sobreviver No apples, no apples, no apples No apples can't survive, he's right Times are on, they're nasty, gone and clean Rising on the red, that don't go and green Times are on, they're nasty, gone and clean Rising on the red, that don't go and green No apples, no apples, no apples No apples can't survive, he's right No apples, no apples, no apples No apples can't survive, he's right Música 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 I see all the red and the red and the red No apples, no apples, no apples No apples can survive his life No apples, no apples, no apples No apples can survive his life No apples, no apples, no apples No apples can survive his life No apples, no apples, no apples No apples can survive his life Música O bem vencerá o mal 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 Já vai mandar seu fogo queimar toda a terra Pondo um final na maldade Já vai mandar seus anjos descerem a terra Pra anunciar a eternidade Ele vai fazer com que todo homem enxergue suas semelhanças E vivam em unidade Vai renovar dia após dia nossa fé e esperança Cristo é a majestade O bem vencerá o mal 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 Já vai descer com a sua noiva terra santa E em Sião ele reinará Estarão com ele os puros como uma criança E não cansarão de o louvar Santo, 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 Santo Santo é o nome do Senhor Digno de glória e louvor Exuá nosso salvador O bem vencerá o mal 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 Quem tem ouvido o sol Só que o Espírito diz às igrejas Ao vencedor permitirei Que como a da árvore e da vida Que está no paraíso de te arrogar O bem vencerá o mal 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 Vencerá O bem vencerá o mal Ser como criança para entrar no reino Eu quero que os meus filhos me tenham como espelho E que a minha família seja feliz Louvando ao Pai Celestial Quero salvar a natureza e os animais em extinção Quero louvar a natureza e corpo, alma e coração Mesmo que as circunstâncias da vida queiram me abater Mas vou crer que a felicidade vem no amanhecer O que eu quero pra você também O que eu quero pra você também quero pra mim O que desejo pra você também desejo pra mim E quem tem inveja de mim Quem não quer me ver subir Pra quem tentou me derrubar eu te perdoe, irmão Temos que liberar 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 No perdão Só vai regredir Quem valoriza como ouro O próprio perdão Pois somos todos falhos Crianças crescendo Buscando evolução Só vai resistir Quem abraçar o mundo Com mais amor e compreensão Pois estamos todos juntos Pois estamos todos juntos aqui E quem tem inveja de mim Quem não quer me ver subir Pra quem tentou me derrubar eu te perdoe, irmão E quem tem inveja de mim Quem não quer me ver subir Pra quem tentou me derrubar eu te perdoe, irmão Temos que liberar 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 O perdão De coração Temos que liberar 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 Eu vou deixar livre o meu cabelo Minha mente e coração Buscando sempre sabedoria Pra tomar a mais reta decisão Não vou talhar da minha história Erros, quedas e ingratidão Vou perdoar essa é a minha glória Porque eu só penso na revolução Prostar Revolution Rostar Revolution Eu vou deixar livre o meu cabelo Minha mente e coração Buscando sempre sabedoria Pra tomar a mais reta decisão Não vou talhar da minha história Erros, quedas e ingratidão Vou perdoar essa é a minha glória Porque eu só penso na revolução Rostar Revolution Rostar Revolution Revolution Rostar Rostar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Fugir de todo preconceito e toda dor Na escuridão, refúgio é meu senhor Deixar pra trás esse egoísmo, essa ambição E me encontrar com o senhor da enviação Sair de um mundo desunido Que não vê que a união é o caminho pra crescer E esta guerra não leva a nenhum lugar Somos iguais, eu gostei dos filhos de diá Eu só queria poder fugir Desse sistema, dessa repressão Eu só queria poder fugir Eu só queria poder voar pra Cian Eu só queria poder fugir Desse sistema, dessa repressão Eu só queria poder fugir Eu só queria poder voar pra Cian Quero sentir a paz que vem do nosso senhor Viver num mundo onde o importante é o amor Onde a aparência não é o bastante pra julgar E o importante é o que a alma vem falar Algum lugar que eu possa ver a união E que ela reina em guardadia entre os irmãos Onde a inveja entre os homens não tem lugar E a positividade está sem luar Onde acreditem que já é o Salvador Onde não haja desespero nem rincor Quero fechar meus olhos e poder sentir Que te abençoa todos que estão aqui Eu só queria poder fugir Desse sistema, dessa repressão Eu só queria poder fugir Eu só queria poder voar pra Cian Eu só queria poder fugir Desse sistema, dessa repressão Eu só queria poder fugir Eu só queria poder voar pra Cian Eu só queria poder fugir Eu só queria poder fugir Eu só queria poder fugir Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriano Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto